E aí, vamos falar de pneu. Pneu é um dos itens mais importantes da suspensão, que muitas pessoas negligenciam. O pneu tem um limite, um TWI, esse limite é onde você tem um limite de troca do pneu, que ele tem que ser descartado. O pneu onde ele já começa a desgastar e já não tem tanta aderência com o solo, principalmente em época de chuva. Que na época de chuva, o suco do pneu é o que faz tirar a água para o carro ter atrito, para ele poder segurar no solo. Então, aquele pneu que já está careca, ele está sujeito à aquaplanagem. Quanto maior a velocidade, quanto maior a lâmina d'água, mais o perigo da aquaplanagem. Então, é muito importante olhar o pneu do seu carro. Na hora do alinhamento, a gente sempre está de olho no pneu, porque o pneu, ele mostra a vida de geometria do carro. Se o carro está desgastando os pneus de maneira desigual, o carro tem algum problema de suspensão. Então, é muito importante verificar folgas, verificar como que está o alinhamento, verificar os pneus do carro. Qualquer barulho, o carro está puxando a direção. Às vezes, a pessoa pensa que o carro está alinhado, porque ele não está puxando a direção, mas o carro está andando na direção errada. Porque os pneus têm que estar em uma posição correta. Então, assim, o pneu também tem que ser calibrado, pelo menos a cada 15 dias, você tem que calibrar o pneu. Excesso de carga de pneu, de ar. O pneu muito cheio, ele vai gastar no centro do pneu. E o pneu rodar muito vazio, ele vai gastar nas laterais. Então, alinhar o carro a cada 5 mil quilômetros é recomendado. E calibrar o pneu a casa 15 dias. Nisso aí, o alinhador já vai saber a hora de fazer o rodízio, já vai saber a hora de fazer o tratamento ideal dos pneus. O ideal é que você tenha segurança, que o pneu dê aderência com o solo, e também que ele te faça um conforto. O carro, às vezes, está fazendo barulho e o problema de pneu. Às vezes, o carro tem um problema de amortecedor. Os pneus, eles gastam em escama. Então, cada defeito do carro pode provocar um tipo de desgaste no pneu. Legal? Alinhamento é uma coisa séria, importante, para você ter seu carro na sua mão, na dirigir. Ninguém quer ficar na estrada, né? Ninguém quer ficar na mão com o carro. Mas, as pessoas têm que ter atenção à segurança. A velocidade e a quantidade de água está sujeito.